Jesus sugeriu que fossem para o lugar calmo, para descansar. Mas as pessoas adivinharam para onde o barco deles estava indo e nos esperaram lá. Por favor! Mesmo muito cansado, Jesus não queria decepcionar a multidão. Ele começou a falar sobre o reino de Deus. Ele disse que Deus amava todo mundo. Judeus, gregos e até os soldados romanos. Foi muita coragem dele, porque os que o ouviam odiavam os romanos. Sejam amáveis com seus inimigos. Tratem todas as pessoas como gostariam que elas tratassem vocês. Mas um discípulo disse, todos estão com fome, não tem nada aqui. Bande as pessoas embora para as fazendas e aldeias para que tudo seja incumbido. Você os alimentou. Para que ele era impossível, eram cerca de 5 mil pessoas sentadas na grama. Jesus peçou a eles quanta comida tinha. Só temos 5 pães e 2 peixes. Peça que sentem um grupo de 50. Jesus pegou o alimento, olhou para cima e fez a oração. Ele partiu o alimento em pedaços e mandou seus amigos distribuírem entre as pessoas. Eles comeram à vontade. Restaram até duas cestas de sobras. Você quer levar essa tudo? Você quer levar essa tudo?